Ô Silvio, ô Flávio, que hora que vai começar o show? Meu irmão perguntou. Oi. Que hora que vocês chegaram é lá de fogo. Duas e meia. Ah, duas e meia. A primeira falou que ia viajar pra São Paulo, ele tinha 16 anos. E aí, seu Luiz, bom dia. Tá certo. Isso, tô aqui no quartel aqui de casa. Só me pega aí pra fazer um favor. Benção, mãe. Tchau. Vai com Deus. E aí, seu Luiz, bom dia. Tudo certo aí? Não agrada a todo mundo não, mas... Eu acho que ele não perde a eleição, não. Você não gosta dele, não? Eu gosto também. Isso, é. Ele não gosta muito da cultura, não, né? Diz que ele não é enxergado na arte, não, né? Depende qual arte, né? Na arte mesmo, não é enxergado nessa arte. Não, na arte sua, velho. É, não é enxergado pra outra arte. E aí, Neguinho. E aí, Neguinho. Tudo certo aí? Bom dia aí. Bom dia. E aí, Neguinho. 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 É o último show que eu faço no Brasil antes de começar a ir pra turnê internacional aí, né? Nessa sequência, eu vou fazer dois shows igual antes de Paris, Estocolmo, depois a gente volta pro Brasil. Que maravilha, o camarim na beira da escada, né? Aí, Neguinho. Aí, Neguinho. Aí, Neguinho. Aí, Neguinho. Chega da lado, Neguinho. Chega no posto. Aí, Neguinho. Nesses momentos aí de grande correria, de grande relevância pro trabalho, pra minha vida, e pra outras pessoas que acreditam e ajudam a fazer esse trapo aí também. Aí, Neguinho. Aí, Neguinho. Cuidado com o frio. Tá bom. E o volume. Não fica falando muito nem lindo. Cuidado com as gargalhadas. Ok, Sugar. Thank you, baby. Não é parado que fique quando eu controlo o mic. Que não há quem não sente que existe e ao pouco me bate. Minha tripo não fica triste, mexe com a vibe. Ela vota no repeat. Que diz que é hit? Não tira do ar e pode. Mão mostra pras amigas. Fala que o som é mais top se não falar no baile. Tu tá marcando bobeira. Seu ancestral já dançava groove em volta da fogueira. E no bufado os tambores que pixinguinha chorava e amassada furacão. No tamborzão da bolada seja sinal de fumaça. Facebook ou Twitter não importa qual a sua língua. Mas que a tripo comunique, o cripo mexe com a pista e também treme o chão. Balança o marca com o pé ou na palma da mão. O flow casa com o beat embala o coração. Minha tribo é o mundo e o mundo minha nação. 1-0. 1-0. Primeiro aí, obrigado a presença de todo mundo aí. Obrigado a Ancílio por estar com nós aí. Obrigado a câmera de rua que a gente tá recebendo aí. Rapaziada dessa banda maravilhosa. Obrigado por aguentar as loucuras aí. A gente tá nessa caminhada junto aí. Vai jogar sério, né? Treinar treino, jogar jogo. Agora é de jogo, né? Estamos passando aí. Vamos nessa aí. Mil graus, a rima tá no morre no asfalto. Mil graus, a minha falange toma de ação. Mil graus, e quem deixar a comida com os bons? Mil graus, mil graus, mil graus. Bora, Magelinha, valeu, hein? Bora, Cacinha. Vamos nessa aí, valeu. Um abraço. Quem matar? Tudo na vida, tá? Obrigado por um brigadão mesmo. Valeuzaço aí. Vou pegar essa porra aí. Namorou. Boa. Sim. Boa. Sim. 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 Quer falar? Não tem que agradecer algo mandado. Tá bom, André? A minha não foi. Sim. Boa! 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 Pai! Boa! 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 E quando eu controlo o mic, não há quem não se agilize se é o tambor que bate Minha tribo não fica triste, mexe com o avobari Ela bota no repeat, Didi diz que é hit Não tira do ar e pode, mô mostra pras amigas Fala que o som é mais top, se não fala no baile Tu tá marcando, vou ver a seu ancestral Já dançava groove em volta da fogueira E meu confado os tambores que te xinguinha chora, vai amassar, dá furacão No tamborzão tá bolada, seja sinal de fumaça Facebook ou Twitter, não importa qual a sua língua Mas a tribo comunique, o grifo mexe com a pista e também treina o chão Balança o marca com o pé ou na palma da mão O flow casa com o beat, embala o coração Minha tribo é o mundo e o mundo minha nação Tá na hora né Queria pedir muito maluco para receber aos poucos meus amigos Família de rua E aí DJ, como é que é? Eu respeito tu era o de MC, malandro Satisfação total Enquanto a gente estiver vivo, o coração bater A Babilônia vai cair, vai dobrar, sabe por que irmão? Eles querem nos derrubar, mas não vão conseguir Oi irmão, abre os olhos e enxergue a sua missão O que te falo pode crer, é de coração Os homens maus querem nos derrotar Oi irmão, abre os olhos e enxergue a sua missão O que te falo pode crer, é de coração Os homens maus querem nos derrotar O que aê irmão? O que mesmo tu tá? E aí Belo Horizonte? Eu voltei Oi, quem sabe que tem homens maus nas ruas? Mas o rap continua com atitude né? Mano, as ideias tão tudo ali no pente, tá ligado? Falando pelas mesma coisas que nós sempre falamos Lutando por quem nós lutou, que é pelo povo, pela rua, certo? Desse jeito, hein? Pra falar a verdade, sabe por que? O rap ainda é doido na ferida? Logicamente Para o solteiro O rap ainda é doido na ferida? Na zona sul O rap ainda é doido na ferida O rap ainda é doido na ferida A zona sul A zona norte Gostando do som Do hip hop Acho que o especial é Quando você consegue sincronizar A nossa energia E a do público As três coisas causaram muito bem Eu acho que foi muito especial O groove e tem rap Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Também gostam de reggae, samba, futebol Sabe aquela Você tem uma taba Eu tenho outra Outro tem outra Outro tem uma oca Não sei o que Mas é tudo na mesma Futebol Pra demonstrar que somos quase iguais Bem lá no fundo quase todos iguais Aprendendo a viver Aprendendo a lutar Feliz Terça-feira Terça-feira caminha a London Quando groove a melodia Trazem boas vibrações Positividade se propaga pelo ar É chama forte que não pode se apagar Eu vou dizer Que todo pensamento tem poder Então procure dentro de você Objetivos pra poder vencer